Fala galera, que baixaria né? Ai gente, essa produção da Recói é muito vergonhoso, é muito vexame cara, que eles roubam? Vou falar o português claro tá? Peraí, vou falar o português claro, que eles roubam, todo mundo já sabe, porque principalmente por causa do ano passado que a manipulação ficou clara, o que ficou claro também é que eles não tem escrúpulos, isso, falei certo, eles não tem o menor escrúpulo de prejudicar um participante em detrimento do bolso deles, é o que nós vimos ano passado, não importa se você tá aqui me ouvindo é mamadeira, torceu pro Lucas, ou se você é mogolóide, torceu pra Ariane, desculpa, mogolóide não é o termo certo, mogolóide é quem nasce na Mongólia né? Se você é um idiota e torceu pra Ariane, cara, não importa pra quem você torceu, uma coisa há de convir, você sabe muito bem que ao longo da temporada do ano passado, vários erros foram cometidos em provas do fazendeiro e provas de fogo, e eu não tô falando aqui porque eu torcia pra A ou pra B, particularmente na roça, na fazenda passada eu não torci pra ninguém, eu claramente torcia só apenas contra Ariane, e no final da temporada, na final do programa, eu torci contra ela, obviamente, mas eu queria que o Diego pegasse pelo menos a segunda posição, é independente, mas voltando ao que eu tava falando, ao longo da temporada passada, vários erros foram cometidos, e eu não tô falando porque eu torcia pra A ou pra B, erros foram cometidos, principalmente em favor do Lucas e contra o Lucas, teve várias provas que ele burlou as regras, do tipo, ah, não pode pisar aqui, não pode pegar a bola até a hora, se cair a bola tem que voltar do início, e ele burlava essas regras e passava batido, mesmo com a internet inteira reclamando, e contra o Lucas também, um exemplo clássico era uma prova lá, que era de rodadas, por exemplo, primeiro ia uma pessoa, depois outra pessoa, depois o Lucas, depois outra pessoa, e era de rodada, igual a prova, não a mesma prova, mas mais ou menos igual a prova, essa prova do fazendeiro que deu merda. primeiro uma pessoa jogava, depois outra, depois outra, e teve um round, uma rodada que pularam o Lucas, e o Mion não percebeu, o próprio Lucas não percebeu, ninguém da produção percebeu, só os fãs do Lucas aqui fora perceberam, reclamaram, e não adiantou porra nenhuma, por quê? Porque o resultado era muito conveniente pra eles, sabe? Então, independente, eu tô falando isso, independente de quem venha a prejudicar ou ajudar, o relaxamento, sabe? A falta de transparência da Record, prejudica um, se for favorecer um, acaba prejudicando alguém. E dessa vez, prejudicou, basicamente prejudicou, além dos participantes, e eu digo dos três participantes, porque foi desumano o que aconteceu, foi uma coisa muito estressante ali, e foi estressante, né, psicologicamente, tanto que vocês viram a Thaís, não tinha condição nenhuma, porque, enfim, não tinha condição nenhuma, e o público que ficou votando, né, porque se a Record percebeu que deu merda, gente, não é possível, todo mundo ali percebe que deu merda, em minutos, as pessoas que estão assistindo, e estão assistindo, e estão trabalhando de graça pra Record, né, porque quem recebe o dinheiro e tá lá fazendo o trabalho, não faz o trabalho certo, e a Recopaga Mico. Deixaram o povo votar, deixaram o povo votar até três horas da tarde, aí três horas da tarde suspenderam a roça, mais ou menos o que fizeram ano passado, pra poder levar Lucas e Arianta pra final, porque eles sabiam que os dois maiores fendons era do Lucas e da Ariane. Eu não tenho dúvidas nenhuma que se eles mantivessem a roça, eles deram uma desculpa esfarrapada, pra eliminar, pra suspender a roça do ano passado, uma desculpa esfarrapadíssima, e prejudicar a Sabrina. Isso daí foi nítido, tudo pra quê? Pra eles terem audiência na final, né, só que agora, e eles cagavam, foda-se, o pessoal reclamava no Twitter, e eles cagavam. Só que agora, a Record, vocês tomaram no cu, por quê? Porque a Record só tá tendo esse sucesso, agora, por causa do BBB20, e o BBB20 só foi esse estrondo maravilhoso, que teve um bilhão e meio de votos, por causa da quarentena. Mas aí, o que aconteceu? O bom desempenho do BBB, abriu os olhos pros patrocinadores, e aí os patrocinadores investiram com tudo nessa fazenda, porque eles viram que deu bom no BBB. E aí, santo que vocês veem, tem comercial pra caralho, tem anunciante no meio do programa, que ninguém quer ver, dono de empresa, representante de empresa, que faz questão de botar a cara lá. Por quê? Porque sabe que tá tendo uma boa audiência. Então, teve muito investimento na Record. E o que que acontece com isso? Com mais público, né, porque eles estão batendo a Globo direto em recorde, em audiência, né. Por quê? Por causa do, volto a dizer, por causa do BBB, a Fazenda ganhou uma lupa de aumento. A Fazenda tinha sua audiência, mas nunca chegou a bater a Globo. Não importa com qual programa tivesse. Nem em eliminação, nem na final. Só que agora, os patrocinadores encheram os olhos. Então, tem bastante patrocinador. Vocês veem que o TikTok, ele investiu pesado. E o que que acontece? É fácil você ignorar, vou dar uma amostragem aleatória aqui, só pra vocês verem a proporção, tá. É óbvio que os números que eu vou falar não são os corretos. Eu vou falar em pequena escala. Mas vamos supor que você tá fazendo uma merda, que 5 mil pessoas estão vendo. Aí, pô, foda-se. Você dá uma de louco, finge que nada aconteceu, dá uma desculpa esfarrapada qualquer e segue a vida. Agora, aí tem lá sua mãe que te financia. Um financiador lá, um patrocinador médio. Beleza. Agora, você tá fazendo merda com... 2 milhões de... Em vez de 5 mil que você tá acostumado a fazer merda e abafar, você tá fazendo com 2 milhões de pessoas te olhando, sendo que você tem um patrocinador gigante no qual metade do teu orçamento depende dele. Fica mais difícil de você dar a louca, ignorar e fazer que, né, fica mais difícil. Aí você é obrigado a agir com um certo grau de hombridade, de transparência. Eu fico inconformada. Que, caralho, a prova ali tá cheia de gente pra ver e eles erram, eles erraram contas, eles erraram um monte de coisa. E o Marcos Mignon, que é um cara que, diferente do Brito e diferente dos Justos, o Marcos Mignon tem o próprio fã dele, tem a própria bolha dele, é benquisto, agora como pai de família, sempre foi benquisto como DJ e apresentador de jovens e tal. Sempre teve o público dele, sempre foi o Boa Praça. Por mais que tenha aí notícias que, nossa, ele trai a mulher, nossa isso, nossa aquilo, isso aí é abafado pela boa imagem que ele tem dele, né, a, vamos dizer assim, a empresa de Mignon, né, a empresa não, o produto Marcos Mignon. Ele é um bom pai, ele fez livro pros filhos, ele tem um filho especial que ele cuida muito bem, com muito carinho, com muita consciência, ele é engajado. Então, o que falam mal dele, nesse quesito de ser galinha, trair a mulher, não sei o quê, que ninguém prova porra nenhuma, mas muita gente diz que é verdade, e que se não é agora, ele já fez essa merda há algum tempo, isso tudo é aquém, é menor, do que as coisas boas que ele faz. Então, o Marcos Mignon, na verdade, é o único ali que tem a perder credibilidade, porque na hora do povo atacar, e na hora que tem que mentir, aí é a cara do Marcos Mignon que tá ali na tela, né. Aí pra ele fica complicado, é muita pressão, e eu acredito que ele tenha torcido, que ele tenha dado aquela choradinha ontem, porque, além de ter sido, o que aconteceu ali, ter sido surpreendente, eu me surpreendi, na verdade, com o Lipe, mas ele devia estar com muita pressão. Você vê que tem uma pessoa, o tempo todo berrando com ele na ouvida, aí ele fala assim, não, ô, ô, calma, tô me organizando aqui, bota essa merda aí, logo que não tá dando pra eu falar, não. Foi a melhor coisa que o Marcos Mignon fez, do que ficar tentando falar e chorando. Chorar no programa não tem nada de mais, o Thiago Leifert chorou várias vezes. O Thiago Leifert chorou com a Emily, o Thiago Leifert chorou... Deixa eu ver aqui, chorou com a Gleice, o Thiago Leifert chorou com a Thelma, o Thiago Leifert é um cara emotivo. Ele chora no The Voice, chorar não é o problema, o problema são as condições desumanas que todos foram colocados, inclusive o Mignon. Porque, porra, como é que ele vai falar que a culpa não é dele, ao mesmo tempo ele não pode queimar a empresa, que, porra, afinal de contas ele tá ganhando dinheiro ali. Eu digo pra vocês como ele faz isso, mentindo. E foi o que eles fizeram. Eles não assumiram totalmente o erro deles, eles botaram no cu do Mignon, o Mignon foi obrigado a... Gente... O Mignon foi obrigado a aceitar lá que ele que confundiu, basicamente foi isso que aconteceu, ele foi obrigado a aceitar o erro que não foi dele, sendo que deve ter lá pelo menos mais de 10 pessoas tomando conta da prova, deve ter, não é possível, é uma empresa grande, pelo amor de Deus. Nunca a fazenda e a produção dela e o diretor deles vai chegar aos pés do BBB. Nunca. Nunca. A fazenda parece que ainda não entendeu. O BBB, cara, é uma coisa que com o tempo eles aprenderam. Cara, a Globo, podem dizer, ah, BBB também rouba, BBB também bota VT pra influenciar. Beleza. Mas tem uma coisa que no BBB tem ali, é produção. Durante, claro que no BBB, durante 20 anos, 21 anos, teve, sim, muita... Muito erro. Só que eles aprenderam com os erros. Então hoje, cara, você pode ter certeza que... Na mesma hora eles vão reportar o erro. Seja daqui a... Tipo assim, acabou o programa 11 horas da noite. Aí o Twitter já, pô, tá, 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 erro, 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 erro. Nem que seja meia-noite. Tiago vem e fala que deu erro. Ou vai refazer, ou mostra e dá o tirateima. Muito, mil vezes melhor. A Record, a fama dela é que ela não é idônea, né? Não é idônea, não é transparente. E agora, o negócio tá tão sério, que ontem, ontem, o... Ontem, o... Cara, chegou o cúmulo. As pessoas duvidam tanto da Record, e o nome deles, e a integridade deles, tá tão, assim, exposta, que eles tiveram que mostrar o número de votos. Da hora que abriu, até a hora que eles mandaram suspender. E aí, a gente viu ali que deu cerca de 390 milhões de votos, né? De um dia pro outro, ali, até mais ou menos 3 da tarde. Beleza. Só que, uma coisa que não existe, que não aconteceu, que eu duvido muito, é porque eles quiseram mostrar pra provar que o Lipe realmente tava na frente, que a Thaís tava em segundo, que por último era a vitória mesmo. Só que, gente, não dá pra engolir, em 40 minutos de votação, 400 e sei lá quantos, 400 milhões de votos. Não dá pra engolir. O que dá pra engolir é, até as 3 horas do dia seguinte, do dia anterior, até as 3 horas que suspendeu a votação, ter 390 e ter 10 mil, 11 mil, em 40 minutos. Aí eles somaram e aí deu esse valor, 400 milhões e pouco. Agora, me falar que em uma hora, em 40 minutos, 50 minutos, votaram 400 milhões, meu cu, Recó, meu cu, não dá nem tempo pra isso, vai se fuder. O BBB, que tem vários dias, né, de... tem vários dias, né, a indicação do BBB é domingo, eles saem na terça. Então, tem domingo à noite, segundo dia inteiro e terço dia até a hora da eliminação. E aí, o que que acontece? Naquele paredão que foi recorde, o site trava. Quando o BBB, a votação, quando começa a funilar, que é... indica hoje pra sair amanhã, o site trava. E a Globo, o PIN da Globo, o PIN é a velocidade do site, o suporte, o tanto que o site da Globo aguenta, é mil vezes superior que o R7. E a Globo trava. O Globo Play, quando tem muita gente assistindo, trava. E eles têm um suporte maior. Não sei se vocês entendem disso, mas alguém deve entender até melhor que eu pra poder explicar aí. Mas é o seguinte, o site da Globo é gigantesco, então ele suporta muito os votos. E mesmo assim, trava. Imagina o R7, que é uma porcaria, gente. Eu vou falar, é uma porcaria. Travaria. Essa quantidade não passaria no funil da Record nunca. O site ia cair. O site ia cair. Como naquele paredão, em vários paredões polêmicos que teve muita votação, o site da Globo caiu. O site caiu. Esse site da Record ia cair. É mentira. O que eu acredito que tenha acontecido é, ok, da hora que abriu a votação, na terça, que eles fazem a prova, até quinta-feira, da quarta que eles fazem a prova, até quinta-feira, três horas da tarde. Três e noventa. Quarenta minutos do programa, dez milhões. Isso eu acredito. Agora, não me venha querer dizer que deu quatrocentos milhões não, porque ninguém acredita nessa porra. Ninguém. Bom, o que mais que eu tenho que falar aqui? É, a prova é aquilo. Teria que ser a Jaque mesmo. Só que no erro da prova, muita gente falando que foi sacanagem com a Thaís, mas não foi. A verdade é que foi muito bonita aquela primeira vitória da Jaque. Foi muito bonita, porque ela foi muito inteligente, cara, muito esperta. Ela não quis pegar os dois envelopes que estavam ali. Ela não quis pegar. E nem adianta saber o que era. Não tem como saber, porque eles embolaram, eles misturaram. Não sei se alguém percebeu, mas os envelopes, eles não estavam na mesma ordem que os do dia anterior. Pelo menos isso, né, Record? Aí, o que que acontece? Na primeira prova, o erro foi simplesmente que a Record não sabe fazer conta. Só que aí, na hora de justificar, botaram tudo no cu do Mion. Ok, ele deve receber muito bem pra isso. Se sujeitou a isso, paciência. Mas o povo que está acompanhando sabe que não foi isso. É patético, gente. Mas, enfim, a prova. A Thaís, muita gente falando, ah, a Thaís era pra ser fazendeira, era pra ser fazendeira. Mas só que não era, né? Não era por quê? Tudo por causa da estratégia da Jaque. Porque qual foi a estratégia da Jaque? A Thaís estava na frente, a Jaque só tinha uma chance de ser fazendeira. Era fazer 150 pontos. E o que que ela fez? Se ela pegasse algum envelope daquele ali, podia ser um envelope que a favorecesse. Tipo, tira e ponta de fulano, de Beltrano. Ou podia ser um envelope que botasse no cu dela e ela ia perder. E a Thaís já estava muito na frente. Já estava consideravelmente na frente. Tudo bem que estava errado, mas vamos só nos ater aqui na estratégia da Jaque, enquanto eles estavam pensando que aquele ali era realmente o placar. a Jaque não tinha chance nenhuma. A Jaque foi. Estratégicamente, preferiu não pegar envelope. E foi com tudo. A bola dela foi muito linda, gente. Foi diretão. Bum! E caiu no 150, que era o que ela precisava pra ganhar. De acordo com aquele placar de merda que a Record não sabe contar, de acordo com o placar apresentado, ela ganhou de 50 pontos da Thaís. Foi muito bonita a vitória. Só que o povo falando que a Thaís que era pra ter ganho porque a Record errou a conta, é negativo. Porque a Thaís, beleza. Vamos supor que ela estivesse com 500. Aí a estratégia da Jaqueline seria outra. A estratégia da Jaqueline seria pegar o envelope. Porque com o envelope ela tinha a oportunidade de se dar bem ou de fuder um participante. E ela ia fuder quem tinha mais pontos. Que era a Thaís. Concorda comigo? Então não tá muito claro, nossa, claríssimo que seria a Thaís, a fazendeira. Eu acho que o único que não seria mesmo era o Lipe. Enfim, o que eu não concordei foi a eliminação ser a eliminação ser no mesmo dia. Porém, refazer a prova tinha que ser refeita. A eliminação ser no mesmo dia que é sacanagem. Só que, o que eu penso? que eu vi o pessoal falando no Twitter que eles têm um cronograma lá e que hoje tem a votação no Faro. Hoje tem a gravação do programa no Faro e não pode atrapalhar todos os planos da Record. Então alguém tinha que sair pra poder gravar hoje o Faro. Pode tomar no cu, né? Ô, gente despreparada do caralho. Que ódio. Bom, gente, o que nós temos que pontuar aí? Óbvio que a Vitória tinha que sair. Eu morro de pena da Thaís porque ela, coitadinha, ela tá... é... ela tá... é... é... iludida com o Biel, coitada. Ela acha mesmo que ele gosta dela. E vamos lá, vamos falar do... do carro de som. Gente, mandaram o carro de som. Até aí, nenhuma novidade. Toda a fazenda manda. Eu lembro que no ano passado mandaram pra... pra Ariane voltar com o Lucas. Aí no outro dia ela voltou. No outro dia não, de tarde mesmo, cara. Que garota podre. Nossa. Aí, beleza. Mandaram o carro de som. Aí o carro de som dizia... Olha... Ô, Mirela. Se afasta do Biel e do Juliano. Confie só na Stephanie. Mas é óbvio, gente. Quem mandou foi os fãs da... Que eu não sei porquê todo ano tem essa porra desse tipo de mulher. E aí tá lá. Esterela. Cismaram que Mirela é amiga da Stephanie e tal, tal, tal. Gente, se não tivessem alertado a Mirela, acredito que ela já tinha até apunhalada a Stephanie. Porque ela jura que Biel é foda. Nossa. Dá até dó. Ela jura que ela é foda. dá mais dó ainda. Aí, beleza. A... A Record... A Record... É... Deixa passar esses... Esses carros da pamonha lá. Sendo que era um puta trio elétrico. E ficou provado. Podem dizer que não, gente. Mas é óbvio que sim. Porque ano passado o carrinho que mandaram pra Ariane, que eles escutaram e tudo, foi um carrinho... Um carro de som pequeno desses de rua, de... Desses de vila, assim, de bairrozinho pequeno, sabe? Um carrinho. Tipo assim, um... Um fusca com uma caixa de som em cima. Agora, esse que mandaram é um puta trio elétrico. Na moral. É um puta trio elétrico, tá? E... Um puta de um trio elétrico com... E aí viram, né? Que... Que é o mesmo que participou do cara que é amigo da Mirella. E tinha foto do cara com o carro. Aí tem gente falando que ah, existe vários carros desse tipo. Tem gente falando que é outro carro. Tem gente falando que é o mesmo. Minha opinião, eu acho que é o mesmo. Sim. Eu acho que eles estão tentando livrar o cu da Mirella, sim. É... A Mirella vem perdendo muitos seguidores. E o que é patético? Entrem lá no... Entrem no... Instagram da Mirella e cliquem em seguidores. Vocês vão ver que tem um monte de seguidor fantasma. Tem os que tem foto e aí você abre o perfil só tem uma foto e nenhum amigo. É seguidor comprado. E tem os outros que são seguidores sem foto. É tudo seguidor comprado tipo assim do estrangeiro, sabe? Os nomes esquisitos. A equipe da Mirella tá desesperada. Eles estão desesperados. Então eu acredito que eles ajudaram a mandar o carro de som, sim. Mas adiantou? Não adiantou porra nenhuma. Não adiantou porra nenhuma. Porque a Mirella... Porque o... A Mirella é muito burra, né? A Mirella é burra. Se você torce pra Mirella, desculpa, você também é burro. Porque, cara... Ou então, você é um grande fã e tem esperança no seu ídolo. Porque puta que pariu. Ô, bicha burra, essa Mirella. Porque o Biel falou assim... Hã! Aí a... O... A planta da Vic falou... Gente! Que absurdo! Eles mandando o carro de som pra ferrar com o menino. Coitado do menino. Aí o Biel, comigo? Não, não foi o povo que mandou o carro de som, não. O povo tá comigo. Eu voltei de três roças e bati dois recordes. Gente, coitado. Ele vai ser muito zoado quando sair aqui fora. Eu voltei de três roças e bati três recordes. Isso aí é coisa da assessoria da Stephanie. Porque ela não faz porra nenhuma aqui. E tipo assim, ela é uma planta, ela tem que sobressair de algum jeito. É coisa da assessoria dela. Pra poder ficar com a Mirella. Porque ele acha que a Mirella é a mais foda. Tudo porque ela tem 19 milhões. agora 18. 18 milhões. Sendo que sabe sei lá quantos milhões desses são comprados. São fake, né? Gente, é só ver. Não adianta vir chorar e dizer que ela não tem fake porque tá na cara que ela compra. É só olhar lá os seguidores dela. E tá refletido também no número de visualizações e comentários, né? Antigamente aparecia o like. Agora não aparece, mas aparece lá o comentário e tal. E eu não sei se já voltou a aparecer as curtidas, mas eu tava dando uma olhada lá e uma pessoa que tem 18 milhões nunca vai ter foto com só 400 mil likes. Só 400 mil. Não. Acho que cada foto tinha que dar pelo menos um milhão. Pô, a pessoa sai do BBB com 3 milhões de seguidores e a foto dá um milhão de curtida. Como é que da Mirella com 18 não dá? Ela estando no BBB. Meu cu, né? Puta. É gente que trapaceiro. Trapaceiro. Falando em trapaça, é o que eu falei. Em outros tempos, a Record ia passar pano pra trapaça do Biel. Como na hora tentou passar. Tentou passar. Tentou passar sim. Tentou passar pano na trapaça do Biel. E aí o que aconteceu? Tomou no cu. E aí eu vou falar aqui, gente. O que aconteceu com a Mirella? Ela escutou esse negócio do caminhão um dia. Continuou arrogante. Continuou querendo causar. Continuou seguindo a Lidy pela casa e falando. Continuou se achando foda pra caralho. Ficou falando que bateu recorde. Não sei o que. Pagando mico do caralho. Porque o Biel falou isso. Que foi assessoria da Stephanie. Virou a cara pra Stephanie na hora. E tal. Ficou se achando. Não levou fé no carro de som. Até que no dia seguinte o Mion acordou eles de tarde. Tava todo mundo dormindo. E falou da trapacinha do Biel. Falou que tinha vídeo pra provar. E o que pegou a Mirella? O que pegou a Mirella mesmo de jeito foi o Mion falar que a produção viu, avisou, e mesmo assim ele burlou as regras. E o povo do Play Plus viu. Então eles entenderam que o povo que tá assistindo viu a falcatrô do Biel e denunciou ele. Isso aí abateu ela de uma forma que ela já tá quase beijando na boca da Stephanie. Que ela já falou que não vai mais se envolver em polêmica nem brigar na casa. O cu dela trancou, galera. O cu dela trancou. O cu da Mirella trancou. Disse que não vai mais deixar envolver por Biel e... e Julianos. Quer dizer, gente, puta que pariu, né? Um garotinho é fake. Eu quero mais é que ela vai na roça. E o mais triste é que a Vitória em uma hora fez 19%. Ela fez mais que a Mirella em dois dias. Gente, a Mirella tá muito fodida. Não adianta agora ficar se agarrando em Stephanie, ficar querendo voltar a ser boa moça. A Mirella tomou no cu. Eu particularmente estou sedenta por ela na roça. Agora, eu não sei que se eu tô mais sedenta por Mirella na roça ou por Juliano. O Juliano é ridículo. Eu vou descrever aqui pra vocês. Ontem ele discutiu com a Stephanie. Por quê? Ele voltou, o Lipe voltou, a Thaís voltou, aí ela ficou brincando falando assim, eu não tô doida na minha tese, que é a fase que a Jojo fala, né? Ela ficou brincando com a Jojo, gritando isso. Aí ele foi tirar satisfação, porque o Juliano é tão macho, tão macho, que ele só briga com mulher. Aí ele foi tirar satisfação, falando que é falta de respeito. Só que, você que tá me ouvindo agora, pode buscar na internet, pode procurar se duvida de mim, mas o Juliano chegou pro Biel no dia anterior, no dia depois da formação da roça, e falou assim, pro Biel, quando a Vitória voltar, vamos gritar, eu não tô doida na minha tese. O Juliano combinou de fazer isso, porque ele tinha certeza que a Vitória ia voltar. Vamos falar isso, que eu não tô doida na minha tese. Aí o Biel, vamos, vamos. Juliano ficou mordido porque, primeiro, não pôde fazer essa gracinha, e, segundo, fizeram no lugar dele. Ou seja, Juliano é um hipócrita, escroto do caralho, machista. Não tem condição, gente. Juliano é uma pessoa super podre. Eu, sinceramente, queria ele na roça pra ele sair logo e ver as vergonhas que ele fez. Cara hipócrita, desonesto, chupacu de Biel, cara. Ele é um marionete. E uma coisa que me irrita nele é que ele, primeiro, só briga com mulher. Eu nunca vi ele discutir com homem. O homem, ele sempre fala baixinho, ah, meu cu, meu cu, vai se fuder, frouxo. E outra coisa, ele é um chupa-pau do Biel, gente. Ele é ridículo, ele faz o que o Biel manda, ele é patético. Gente, teve carro de som, teve esporro do Mion, teve exposição pelo público da falcatrua, Vitória saiu, Luísa saiu e eles ainda acham que são os, nossa, que são os pica, injustiçado, vocês são os filha das putas. Uma coisa que me irrita muito no Juliano, vocês falam, ai, nossa, o povo, o povo, é, xinga muito o Juliano porque essa raiva dele, gente, um homem que só briga com mulher e que todo o argumento que ele faz é pelas costas e ele chama as meninas de merdinha, piranha, quem elas pensam que são, não são ninguém. Gente, juro por Deus, alguém aqui acompanhava esse homem com o cabelo ridículo dele. Cara, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, homem, pelo amor de Deus, corta esse cabelo, vá viver, vá aprender a ser macho de verdade. Homem, né, só fica brigando com mulher, é patético. E é isso. Ah, outra coisa que eu queria falar, vocês acham que o Lipe entregou a prova pra Jaque? Olha, entregar é uma palavra muito forte. Eu acho que ele viu que não ia ganhar e achou que o mais justo seria ela ficar com a prova, com o título de fazendeira. Então, ele meio que entregou sim, mas também porque ele não tava estudando bem no jogo. É isso. Mas eu achei a atitude até ok. Não que ele seja um mártir nem muito bom por isso. Mas é aquilo, é o justo pelo justo. Achei ok, não achei que ele fez grande sacrifício, porque entregar a prova é se ele estivesse com 500 e, sei lá, jogasse 200 pontos fora ou então atire de alguém e dê pra alguém. Tirasse dele e desse pra ela entregar. Mas ele teve uma atitude ok, porque, na verdade, ele não entregou a prova. Ele parou de lutar pela prova. Desde o início ele não lutou pela prova. E a Thaís, ela não entregou nada, cara, ela tava muito nervosa. Se a Thaís não voltasse, seria super injustiça. Mas é isso. Beijo, tchau, tchau.